Olha esse anime doido É sério isso, Garena? O que você está sentindo agora? Felicidade Ai, Kalika Tem comércio Hoje tem bailão, tem Mandela de verdade Opa, chique Fala rapaziada, beleza? Eu sou o Domingos FF, trazendo mais um vídeo pra ficar mech Rapaziada, mano, como vocês viram aí, meu parceiro Ataque um titã, né? Shingeki no Kyojin pros mais otaku Né, meu parceirinho? Mano, chegou pro Free Fire Cara, vou falar pra vocês, mano Eu sabia que ia chegar Mas, né meu parceiro? Eu achei que ia chegar como, mano? E só as skins, pá Cara, eu não sabia que ia chegar nessa proporção, mano Se liga, doido Eu tava no YouTube, pá Digitando assim E olha isso aqui, Alec As ideias, meu irmão Doido, então é o seguinte Ó, muda de clima, editor Sim, rapaziada Mano, como vocês sabem Eu já fiz várias maluquices aí De usar textura de anime Como vocês sabem, Domingos é muito otaku Muito otaku Mas doido Ó, cara Eu não recomendo ninguém usar textura Mas doido, mano Na moral, cara Hoje eu vou testar Essa... Essas texturas aí, né, mano Que vão vir ainda pro Free Fire Cara, como vocês podem ver Minha conta tá limpa aqui por enquanto Tá vendo, mano Tá sem textura em nada, doido Mas doido Eu vou procurar aqui no YouTube Como que instala essa textura, beleza, mano? Esse canal aqui, Gabriel Gamer Foi de onde eu tirei o comecinho aí Com o lobby Tudo de ataque ao titã Demorou? Então, mano Passa no canal dele Fala que veio pelo Domingos Então é o seguinte, rapaziada Mano Eu vou tentar instalar aqui E quando eu instalar Eu volto Demorou? É isso Bem, rapaziada Mano, é o seguinte Textura instalada Vou abrir o Free Fire agora Pra ver se pegou, né, cara Agora só tô com medo De não abrir Ou sei lá, mano Dar algum... Vai dar alguma mensagenzinha, né? Vai saber Porque é um negócio Que ainda nem chegou Vamos ver, rapaziada Ó, Garena Abrindo Deixa eu ver se tá o som certinho Tá Tá o volume certo 81, carregando Agora tomara que abre, né, mano E não dá nada Com a minha conta, doido Mano, não é possível Aí, logo na minha conta Olha a verdade, rapaziada Go Vamos ver Dá uma F11 aqui É, mano Por enquanto No lobby não mudou, não, rapaziada É, rapaziada Mano, o lobby não mudou, doido Como eu suspeitei Porque quando eu fui baixar O negócio lá, mano Parece que esse negócio de lobby Assim, sei lá o que Não dá mais disponível já Tipo, não dá mais pra usar Mas, mano Vamos ver se as roupas aqui Tá pegando, rapaziada É da verdade Deixa eu ver aqui no cofre Eu não sei se pega Com um personagem específico, cara Deixa eu trocar de personagem Aqui, rapaziada Colocar outro personagem aqui Deixa eu ver Vou colocar aqui O Pring Oxi, Pring Oxi, não era Adam Que chamava isso aqui? Oxi Eu tenho quase certeza Que você que chamava Adam Oxi, tropa Você que chamava Adam Não chamava, não? Nula, forte Pera aí Oxi, meu free fire Tá em personagem Oxi Eu tinha quase certeza Que chamava Adam Vai, vai, vai Vamos colocar aqui Agora chama Pring Não sei porquê Mano, xinguei Que no churinho Rapaziada Mano, quem assistiu esse anime Sabe do que eu tô falando Meu parceiro Tá maluco, tropa Que lançou A quarta temporada aí Tá lançando Tem lançamento Mano, esse anime é muito bom Tropa Vamos lá Deixa eu ver aqui Ah, não Deixa eu ver que pega Né, rapaziada Calma aí Deixa eu botar no cabelinho Será que na parte do cabelo Não tem nenhum Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Puxi, mano Será que não pegou, tropa? Ué Ah, vai falar que eu não tenho A roupinha que serve, mano Deixa eu ver aqui Não, aqui não tá Deixa eu ver na parte do óculos Cadê? 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 Ué Será que isso aqui é a cara? Não, isso aqui não é a textura Ih, rapaziada Acho que deu errado já, hein, mano Ah, brincadeira, cara Não é pra ser que deu errado, mano Não é pra ser que deu errado, tropa Cadê a cara? 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 Talvez eu passe muito rápido aí Vê se eu passei muito rápido, hein, tropa Talvez eu passe muito rápido Eu nem vi É, rapaziada Eu já tô meio desanimado aqui, tropa Não tá funcionando Pelo menos eu não tenho a cara, então, né, tropa Como vocês podem ver Cara, não sei que não tá pra pegar, mano Será que tem outro personagem que pega? Deixa eu ver aqui no peitoral já Ah, não, 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 não Aqui Mano, não lembro que tinha uma roupinha que pegava Cadê, tropa? Eu vi na vida do cara Ah, doido Deixa eu ver, deixa eu ver Não 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 Pegou, 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 pegou Olha isso, rapaziada Guarda imperial, deixa eu colocar a roupa completa Olha isso aqui, rapaziada O titã Mano Pegou, doido Guarda imperial Pra quem não sabe, tropa Esse aqui é um dos personagens lá do Ataque ao Titã Beleza, mano Shingeki no Kyojin Dois, vou procurar aqui pra vocês verem Só pra vocês terem uma noção Titã Blindado Cadê, blindado Cara, olha o que tá vindo por Free Fire, meu parceiro Titã blindado Mano, eu sou muito Mano, na moral, tropa Esse anime aqui é muito bom, doido Muito bom Se você não assistiu Cara, eu recomendo Eu tenho certeza que você vai gostar desse anime Se liga, minha tropa Titã blindado, cara Ele tá igual, hein, mano Mas só que o problema é que eu não tenho o rosto, cara Eu não tenho o rosto, mano Eu não tenho A roupa aqui Equivalente ao rosto, cara É sacanagem, mano Não é possível, cara Deixa eu ver aqui, mano Mano, esse... Mano, na moral, tropa É, eu não tenho não É, minha tropinha Parece que a skin mais da hora Eu não vou conseguir usar, né Que é a do personagem principal O Eren Beleza, tropa? Mano, parece que... Pra a textura pegar Eu preciso ter aquela roupa do palhaço Sabe, mano Da incubadora E eu não tenho, cara Eu não tenho ela aqui Beleza, rapaziada? Mas, doido Vamos continuar aqui, né, tropa? Deixa eu colocar o Titã Colossal De novo Que é essa aqui Titã Colossal Negão Tá ligado Calma aí Vou colocar Pronto, né? Que viagem é essa, velho? Mano, mesmo assim Ficou top, rapaziada Doido Deixa nos comentários aí, mano O que você acha Da parceria da Garena Com esses personagens de anime Mano, eu acho que parceria Com anime, doido Tá, tipo Meio que animando o Free Fire Tá ligado, rapaziada? Mano, eu tô curtindo muito Papo reto, tropa Muita gente não tá gostando Do Free Fire fechar parceria Com anime, mais doido A minha opinião É que tá muito show, beleza, mano Tomara que o Free Fire Vai fechando parceria Com Dragon Ball Com um monte de anime Eu tô taco Tá maluco, minha tropinha, mano Eu curti demais Deixa nos comentários aí O que você achou É claro que essa skin aqui Não é das melhores, né Meu parceiro Eu prefiro a do Eren Mas como vocês podem ver Os caras tá peladão ali Tá maluco, rapaziada Essa aqui tá Essa aqui tá mais ou menos, né, rapaziada Mas vamos ver aqui, mano Em armas Deixa eu ver Porque no vídeo que eu vi Do carinha, do Gabriel Ele mostra os negócios de armas, mano Mó louco, tropa Muito doido, tropa Vamos ver aqui, ó M4 Deixa eu ver se tem alguma textura aqui Não Submitralhadora É Aqui também eu acho que não vai ter, não A P40 Mano Acho que foi na 12 Ah, foi na 12 que eu vi, rapaziada Vamos ver, vamos ver, vamos ver É, mano M4 Recarregada É, rapaziada Eu acho que a skin de arma aqui Não tem, mano Eu acho que a skin de arma Só vai ter naquele negócio de lock Que lá não tá funcionando mais Demorou, rapaziada Não achei nenhum vídeo Coisando isso aqui Beleza Deixa eu ver aqui em sniper Se tem alguma animação Pá Carnavi 8 Não Aqui também não Pistolas Não tem É, mano Acho que não tem, não, rapaziada É, animação assim Vai ter, não, tropa Deixa eu ver em emotes Oxi, oxi, oxi Peraí, peraí Volta, 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 volta Coleção Ah, deixa eu ver aqui em emotes logo, rapaziada Se tem algum emote Pá, né Cadê? Mano, tem vários emotes também Que eu vi, tropa Tem vários emotes que eu vi lá do carinha Eu tô doido Cadê? Cadê? Deixa eu ver Não Não, 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 não Não, 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 não É, rapaziada Não vai ter aqui não, mano Não vai ter Ó Aí é pizza Eu acho que não pegou nenhuma aqui ainda Daqui a pouco eu acho que dá pra ver Mas, tropa, mano Papo reto Até os emotes é brabo, dude Até os emotes é brabo Até as roupinhas, tropa Deixa eu ver se o meu pega a roupa Ih, ela bugou tudo, rapaziada Agora, agora não dá pra tirar Deixa eu trocar de personagem aqui Rapidão Trocar de personagem Mano, eu jurava que você que era a do tropa Eu jurava que você que era a da, mano Na moral Mas vai, vai assim mesmo Ok Beleza, beleza, beleza Rapaziada, mano Eu não sou muito de ficar usando textura Pra jogar ranqueada, beleza, cara Eu só faço isso aqui Pra fazer uns vídeos da hora, mano Que eu vi que vocês curtem muito Mas, dude Me fala aí, mano O que vocês acharam dessa perceria Vocês aprovaram? Vocês gostaram? Sim ou não? Dude, tem muito mais roupa, tá ligado, mano Do anime Shingeki no Kyojin Que eu vi Beleza, rapaziada Mas, doido Nada Ainda tem prova Que vai ser daquele jeito ali Talvez pode Talvez a galera ainda pode fazer Um pouco diferente Demorou, rapaziada Mas, mano Eu curti demais Demorou, rapaziada Bem Esse foi o vídeo Eu só queria mostrar pra vocês E ver o que vocês acharam Aqui, aqui, aqui Aqui funcionou, rapaziada Olha essa roupa Olha essa roupa Aqui, tropa Pegou, mano Pegou, pegou, pegou Olha essa roupa, minha tropinha Olha essa roupa, doido Ah, do prisioneiro, tropa Mano, essa roupa aqui é muito massa, tropa Muito massa, mano Olha, olha, olha Quem já assistiu Sabe do que eu tô falando, né, rapaziada Quem já assistiu Sabe do que eu tô falando Meu parceiro Bem, rapaziada, mano É, espero que vocês tenham gostado do vídeo Doido Essa novidade aí Que vai vir pro Free Fire Cara, deixa nos comentários Se você gosta do anime Já assistiu o anime E se você aprova o Free Fire aí Com essa parceria, minha tropa Lembrando, mano Eu não sei se pode vir mesmo, né Cara, tá geral falando que vai vir Né Eu acredito que vai vir Mas, é isso Demorou, rapaziada Eu quero saber a sua opinião Então, deixa nos comentários Se inscreve no canal Ativa o sininho E até mais Tchau E aí O que você achou Deixe nos comentários